Olá, Enzos e Valentinas, Migueis e Helenas, como estamos? Gente, eu amo Halloween, tá? É a minha época preferida do ano porque eu faço aniversário um dia antes. Eu só tô empolgado com aniversário e Halloween no geral, que inclusive esse ano eu pintei meu cabelo de preto, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu gravo na minha nova era, Black Beauty, como diria a Lana Del Rey. E eu separei várias fantasias aqui pra gente conversar sobre. Muito prazer, eu sou o Breno Moreru. Se eu sou uma liê de tretas gringas de tuto pau, que sou o arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, notas pra minha fantasia, por favor. Eu tenho a autoestima de uma ervilha, então qualquer comentário me ajuda. Mas na verdade eu tô já tomado aqui por essa persona, tá? Da minha fantasia, que é um baile de gala gótico. E o guys, Adelinha Adelaide, eu amei que ela trouxe o clássico do cinema, A Morte Lhe Cai Bem. Interpretado por ninguém menos que Meryl Streep. A mulher estava um luxo. Primeiro, eu achei que o cabelo ficou muito bom e elas ficaram, assim, extremamente parecidas. Eu não esperava. Inclusive, eu queria falar que eu amo, amo, amo a beleza da Meryl Streep. Digo assim, maquiagem nesse filme. E cabelo também, tuto pau. Nossa, não esperava. Assim, né? Sabrina Carpenter reviveu esse clássico do cinema. E eu tô amando que inspirou um monte de gente a fazer fantasia inspirada nesse filme. A Alabama, filha do Travis Barker, foi de mística. Eu achei que ficou bom, mas assim... Ela não é muito nova pra, sei lá, fazer esse tipo de foto pra fantasia. Mas ficou bom, tá? A Alabama, parabéns. Eu gostei que, em um dos lugares que eu achei falando sobre, o povo falou que a Alabama é influencer. Nepo Baby não é título de profissão, né? Então, tudo bem. A Alex com Sunny, uma das minhas modelos favoritas, dona de uma das maiores mentes do palhaço no mundo da moda, foi de gru sensual. Tô doente. Mas tô aqui pra gravar esse vídeo pra você, tá? A Amelia Gray foi de Violet dos Incríveis. Aqui eu amei muito, tá? Primeiro que ela colocou até a faixinha que a Violet usa. Achei que combinou. Trouxe um ar gótico pra ela. Do jeito que a Violet é, né? Meio emuxa. Colocou roupa de látex, gente. Eu acho que é látex, né? Achei que ficou muito bom. Então, sei lá, eu achei 10 de 10. Bela Hadid, sempre se fantasiando de gostosa, foi de Era Venenosa, amei o cabelo. Aí também achei 10 de 10. A gente vai ver que nesse ano, o povo tava mais preguiçoso, tá? Não queria elaborar muito nas fantasias. A Beyoncé foi de Bette Davis. Não conhecia. Não é a Bette Davis de Bette Davisais dos filmes, não. É outra. E outra é a Bette Davis. Tudo que a Beyoncé lança, gente, eu fico pensando assim, tá? É spoiler pra quê, amore? Você está prestes, dizem, né? Que são três álbuns. Então, assim, vamos ver o que a Bette Davis canta. A Bette Davis é cantora e compositora de música funk. E o Prince, que é a próxima fantasia da Beyoncé, já vamos pra lá? Eu achei belíssima. Ai, eu amo as roupas do Prince. O Prince mistura gêneros como funk. Ó, já achamos um ponto em comum. R&B, soul, jazz, rock, pop, and hip-hop. Eu amei. Essa aqui foi uma das minhas preferidas, tá? Tudo bem que, assim, né? Prince é fantasia? Ah, é, porque ele é icônico. Um monte de gente se fantasiou de Sabrina Carpenter, que também é icônica. Amei a camisa. A Beyoncé sabe valorizar o decote dela. Amei a beleza. O cabelo e a maquiagem também. Essas aqui, gente... Ai, que pregui... Nossa, eu já contei que eu morro de preguiça da Renée Happy. Não sei por quê. Mas ela me dá uma energia, assim, de fubanga. E aí, juntou com a Cara DeLavine. O conceito da fantasia delas é... Cameron Diaz e Drew Barrymore a caminho da pré-estreia de As Panteras. Elas são tão diferentes das outras garotas, né? Nossa. A fantasia ficou boa, mas também se não ficasse... Aí que seria estranho, né? A Cardi B, gente, foi de Jessica Rabbit. A Cardi B ultimamente tá numa onda bem discreta, né? Assim, tava bonita, cinturinha de pilão, rabão de sereia. Mas eu esperava mais. Aliás, eu espero da Cardi B muita coisa há muito tempo, né? Então, assim... Tá ok. A CharlieXX, ela juntou as amigas. Três amigas da CharlieXX na roça. Joyce Van, Rosalia e Edson Reis. Como pode uma menina se chamar Edson Reis? Mais do que isso. Porque eles estão tentando emplacar Edson Reis a todo custo, tá? Ela não é esse ícone todo pra inspirar uma fantasia do Joyce Van. Mas o que dizer, né? Da Twink Mannequin 26. Ai, gente. Dizem que a Edson Reis, a Tate McRae e mais um monte de atriz tá numa campanha pesadíssima pra pegar o papel de Britney no cinema. Porque sim, vão adaptar o livro da Britney que ela tá aqui andando e lendo pra um filme. E esse papel está disputadíssimo. Joguem aqui os seus palpites, porque assim, não acho que a Edson Reis ia entregar não, tá? E pro Halloween, ela se fantasiou de Dorothy. A Rosalia pegou uma capa de um álbum que eu não conheço. E a Charlie... Qual a fantasia, gente? Eu achei que era veneno, mas agora eu já não sei. E quanto mais ela postava, menos eu adivinhava. A Chloe também se fantasiou de Jessica Rabbit. Eu achei que ficou melhor que a da Cardi B. Eu acho que a Chloe entra mais no personagem de tesão de 57 Anitas e tal. Coisa que a Cardi B é mais do humor, entendeu? Aí eu não consigo relacionar muito bem, assim. Dá pra ser engraçada e bonita? Eu consigo. Não sei os outros. Aí, ela com a Rale também se fantasiou de dupla, né? É que eu já gostei mais, tá? Eu queria, inclusive, aplaudir de pé. Com licença. Aplaudindo assim, ó. Pra mostrar a minha unha. Eu amei essa fantasia, tá? Prontas pra um filme adulto? Com certeza. E nenhum demérito nisso. A make elas capricharam na lace, na roupa customizada. Afinal, isso eu aceito, tá? Esse Halloween de gostosa eu aceito porque tá muito engraçadinho. Gente, como a Chloe é bonita. E a Rale também, né? Essa foto aqui eu achei a coisa mais linda do mundo. Ai, tão irmãs, né? Por falar em mais linda do mundo, A Doja Cat também é muito diferente das outras garotas, tá? Ela não ia pensar numa fantasia que todo mundo estaria pensando. E aí, ela se fantasiou de uma girassol peitura de um jogo. Ok, Doja Cat. Realmente, você é muito diferente das outras garotas. Poxa, ninguém pensaria nisso, né? A Doja Cat, gente. Ela é uma garota dos fóruns de nerdola, né? Então, não esperava... Assim, sabe o que eu achei? Esse ano, as fantasias foram muito nichadas. Parece que todo mundo queria ser diferente das outras garotas. Ficou boa a fantasia, apesar de eu nunca ter visto. Eu acho que não só eu, ninguém ter visto esse negócio aqui. Mas eu gostei que teve o 3D, aberração das abelhinhas, etc e tal. Já o Dylan Sprouse e a Bárbara Palvin, aqueles capricharam também. Tão de bonitos? Tão de bonitos. Mas trouxeram conceito suficiente pra que a fantasia se sobressaia da beleza deles. Ele tava de fantasma da ópera e ela de senhora assombrada pelo fantasma da ópera. Amei. Dylan, adoro. Cole, o que tem a ver... Quer dizer, rivalizando irmãos do nada. O Ed Sheeran, eu acho que a coisa, né? O hétero tem humor. Diz ele que tava fantasiado desse meme. Que meme? Diz ele que fizeram um meme dele, inteligência artificial, como se ele fosse um macaquinho na loja da Apple. Aí ele achou que isso era engraçado o suficiente. Virou piada no Twitter, com quase mais de 700 mil curtidas. Com a menina falando assim, ó. Dê um like nesse tweet se você nunca viu esse meme. E graças a Deus eu nunca tinha visto. A Elsa Ross, que ela se fantasiou de Princesa Diana. A Elsa Ross, que tem uma cara assim de peixa. Aqui tá mais evidente do que nunca. Eu achei a pose ruim, tá? Algo está estranho. E eu também não sei se... Se fantasiar de Princesa Diana... É um ícone fashion. Mas não sei se é respeitoso, sei lá. Ah, eu não sei. Só sei que eu não gostei dessa fantasia. Apesar de estar muito bem executada, algo me incomoda. Eu acho que é a foto, a vibe, não sei. Aí, já que a gente tá falando de algo que incomoda... O sal foi lá no pé, né? Aqui a gente chegou a níveis muito subterrâneos. De falta de sal. Porque tem Hailey Bieber e sem sal Jenner... Fantasiadas de Nicole Richie e Paris Hilton em Simple Life. Coitado cachorro maltratado, que a Hailey já maltratou bastante. Pianinho no colo da sem sal. Porque, assim... Eu não sei se você já percebeu isso. Mas as Kardashians têm uma fama de sumir com seus pets. Eu tô doido pra fazer um vídeo sobre isso. Já falando de muito sal... Sal, a Hailey... Que, assim... Eu não sei se você já tinha percebido. Mas ela teve um bebê, né? E ela chama Hailey. Ele chama Halo. Só pegou o nome dela e colocou num masculino? Dito isso... Tem direito de ser gostosa, sim. Porque pegou, novamente, uma ótima fantasia pra fazer. Lilo e Stitch. O filhinho dela ser Lilo e Stitch. A coisa mais linda do mundo. Cabe três dele nesse onesie, nesse macacão de pijama de pezinho. Inspirado no Stitch. Eu amei a fantasia dela. Amei o photoshoot. Você vê que só copiaram a logo do Lilo e Stitch do DVD. Tanto é que tá em uma péssima resolução. Enquanto que você vê até o veio da folha da saia da Lilo dela. Nossa, e pegou muito a capa do DVD, porque tem até a folhinha aqui de desenho, ó. No canto inferior direito. Amei, amei, amei. Nota 10. Ela tava inspirada em ser gostosa nesse Halloween, porque ela também se fantasiou de Halle Berry. E aí ela que é a Halle. Ok. Aqui ela foi longe demais na inspiração, né? Tipo assim, eu sei que a Halle Berry é um ícone. Mas eu nunca ia pensar nisso como fantasia pro Halloween. Até porque é só um biquíni com cinto de faca, né? Mas de novo, ficou muito bem executada. Tem Photoshop aqui? Com certeza, ó. A gente vê o Photoshop no canto direito, no canto esquerdo do cinto, ó. Que tem um blur. Ninguém tem essa cintura recortada igual tá aqui, não. Mas, Hailey, você tem todo direito, tá? Quer vender a ilusão? Por favor, venda. Mas que tá muito editada essa foto, sim está. Hyde Klum. A rainha do Halloween, junto com o Bill Cowlitz. Cowlitz? Bill Cowlitz. Gente, todo mundo fala que eu pareço o irmão dele. Eu não acho nada a ver, mas tudo bem, né? A Hyde, ela se fantasiou de ET fantasiado no filme. E o marido dela de ET. Eu amei. Ela é a rainha do Halloween. E não sei se você percebeu, mas a cabeça dela não tá na cabeça do ET. Está no pescoço. Essa fantasia devia ser muito pesada e desconfortável. E eu acho que a Hyde entregou. E aqui, ó, tem a montagem dela. Gente, essa fantasia devia ter uns bons mais de dois metros, tá? E não sei se você percebeu também, mas o ET pisca. Tá meio assustador, né? Eu gosto que a Hyde não se preocupe em fazer fantasia de bonita. Ela já é bonita o ano inteiro. E esse é o espírito do Halloween, gente. Estou eu, né? Que belíssimo. Militando sobre fantasias bonitas de Halloween. Mas, gente. Carnaval. Dá pra ser engraçado e bonito. O Halloween é pra pirar. É o único dia do ano que você tem o direito de ser feia. Com os créditos de Tia Xanda. Ah, esse Spice. Gente, porque eu gostei da fantasia dela. Que eu acho que ela, assim, realmente saiu da zona de conforto. Ok que ela tava de bonita ainda. Mas é uma maquiagem que ela não costuma usar. Um cabelo que ela não costuma usar. Ah, eu gostei. Eu gosto da Ice Spice. Eu não sei o que que criticam. Tanto ela. A fantasia tava boa até. Tava parecida, né? A Jade Thorwald. Ex-Little Mix. Apenas Jade no momento. Fez a fantasia da Beth de Toy Story. E ela quis mostrar que ela entende de moda. E usou a mesma maquiagem que viralizou da Pat McGrath. Que a Pat McGrath fez pro desfile do Galeano. Pra Margela. Gostei que mostrou referências fashion. Ah, gostei da fantasia também. De novo, não tava só de bonito, entendeu? Tinha uma coisa estranha. A Janelle Monáe também fez uma fantasia parecida com a do ET. Só que foi de um jeito completamente diferente do da Hyde. Enquanto que o ET da Janelle Monáe era desse tamaninho. E assim, ela fez um ensaio com uma estética bem anos 80. Que eu achei maravilhoso. Eu gosto mais da da Hyde? Não sei. Acho que a cabeça do ET ficou muito pequenininha aqui. Deixa eu ver. Eu acho que até parece mais com a do filme. Se bem que não, né? Acho que a proporção do da Hyde tava menos estranho que a da Janelle. Ah, não, gente. O da Hyde tava melhor, hein? A cabeça. Ah, é isso. Eu sei que o ET sobe e desce o pescoço. Mas o da Janelle tava faltando isso. Janelle, pra mim hoje é não. Meu sonho era ter uma mesa que eu pudesse colocar aquele botão assim do The Voice. Pra toda vez que eu reprovar alguma coisa, eu só fazer só... Vou bater aqui no microfone, ó. Ai, Janelle. Mas, assim, valeu muito o esforço, tá? Nota 8. Aqui, inclusive, isso aqui eu acho que ela entregou. Mas a cara do ET tava esquisita, né? Eu acho que tava muito socadinha aqui. A cara do ET é mais horizontal, mais larga, mais chata. Ela teve a coragem de ressuscitar a Janelle Rick e a Jennifer Garner, gente. Top filmes favoritos da minha vida. Sim, eu sei que eu sou uma gay básica nesse quesito de filmes. E, assim, ela fez a Janelle mais senhoril. E por isso eu amei. Senhoril só porque o tempo passou. Porque a Jennifer Garner está belíssima, como sempre esteve. Tipo, parece que o tempo nem passou pra ela. Qual é a magia? Gostaria de saber? Ah, vamos dar um destaque, né? Pro Baby Bieber e pro Justin, que está na justiça. Porque fizeram coisa errada com o dinheiro dele. Colocou o bebê de topeira. Não lembro qual que é esse amigo da Kim Possible. E a Kim Possible sendo a Sensal Bieber. Eu gostei da fantasia, sabia? Acho que, pelo menos, ela se dedicou na lace. A roupa era básica, né? O que eu não entendo, gente, é essa foto do Justin segurando o pescoço dela. Porque o Justin tem uma vibe estranha com a Hailey, né? Já fiz um vídeo aqui sobre isso, que a Hailey merece respeito. E não foi uma vez que ele ficou segurando o pescoço dela, não. E ela rindo assim. Ai, Justin. Justin, você está um brincalhão, Justin. Acho que brincadeira tem limite. A Carol G, eu acho ela tão apagadinha. De novo, gente. Carol G, sim. Toma o selo. Você é diferente das outras garotas. Ela pegou a fantasia que é da Amanda de Matilda. É sério, bicha? Com tantas fantasias, você quer realmente ser a mais diferente do mundo. De pegar uma personagem que é nem secundária. Zezundária do filme. Pra fazer uma fantasia, Carol G. Essas aqui brilharam. Eu queria muito que um grupinho se fantasiasse de Witch. Adoro Winx. Mas é que o Witch está aqui, ó. Witch com a Will, a Tarani, a Cornélia. Essas Witch. Mas eu amei essa fantasia. Quem são o Cat's Eye? Nunca ouvi falar. Mas elas arrasarão. Eu só sei o nome da Bloom. Porque eu assisti a série da Netflix e eu não era muito das Winx. Eu sou um garoto Witch. Eu sou diferente dos outros garotos. A Kiki Palmer. Amo, amo que amo. Ela nunca perde um Halloween. E aí eu achei meio arriscada, né? A fantasia dela. Que é de Cersei Lannister com o Joffrey. O bebezinho dela. Eu amei a fantasia. Mas eu acho a Cersei muito problemática, né? A Kiki teve o culhão de se fantasiar de uma das vilãs mais odiadas da teletramaturgia da HBO. Aquele Clarkson. Não queremos fantasia de bonita. Queremos fantasia de estranha. E ela não teve medo de ser estranha. E assim, ela maquiou até a mão. Eu maquiei a mão pro meu aniversário. Que eu fui de Edward Cullen. Não tive medo de ser feio e estranho. Pelo contrário. Fui de 0 a 100. Nossa, eu amei a fantasia dela. Ficou meio pobrinha assim. As gosmas do Beetlejuice. Ficou. Mas, gente. É sobre se jogar. O Kalid. Eu amei a fantasia dele. Eu estou retomando meu vício em Pokémon Unite. E eu gostei que ele fez uma referência a Pokémon aqui. Ele tava de Brock. Que é mestre em Pokémons Dark, Fogo e Pedra. Chloe. Nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Foi básico. Mas, gente. A Chloe odeia o Halloween. Isso é justificativa? Pra usar uma fantasia capenga? Nyawa! Dito isso. Quem se jogou? True. Que foi de... É... Como que chama essa série? Ever After High? Descendentes. Agora eu não sei. É essa menina aqui, não é? Eu acho que é ela. Enfim, é de Descendentes. Então, olha. Tem um repertório, né? A Norte foi de tiozão, tá? Pai da Lê, que usou essa fantasia. E o Tatu foi de gatinho preto junto com a mãe. É que eu não sei que criança é essa. Se for a True, ok. Acredito. Se for a Sonho, tá grande demais. E se for o Teiton, tá grande demais pra ser um recém-nascido. Se bem que ele não é mais recém-nascido, né? Mas na minha cabeça ele é. Como é grande demais e é filho da Chloe com o Trista, o Chernoboy Thompson, tá mais provável ser o Teiton do que ser a Sonho. Porque a Sonho também se fantasiou de... Eu não sei. Nossa, eu não entendo nada de basquete. Vou falar o Lebron, que é o único que vem à minha cabeça. Ai, gente. A Sonho de aparelho. Tão pobrinha, né? Nem pra colocar um Invisalign igual eu potei, ó. Meu dente tá sujo. Gente, por que que meu dente suja tanto no batom? Será que eu tô tão bem sudo assim que eu morro do lábio? Mas enfim... Eu coloquei Invisalign, ó. Nem dá pra perceber, né? Tão invisível e tão alinhado. E é rápido, tá? Eu tô impressionado com a rapidez do tratamento. Meu dente era bem... Volta uns vídeos aí, ó. Ai, gente. A fantasia da True tava linda. Das duas, né? Mas é que assim... Acho que o Rob que só tinha dinheiro pra essa fantasia que ele já tinha na casa dele, né? Nem fantasia. Mas pra filha não passar vontade, que é a mais pobrinha das herdeiras, né? A Chloe, inclusive, pagou essa fantasia pra ela. Falou assim... Ai, não posso deixar a Sonho de fora, né? Tadinha. Paizinho pobrinho. Gente, quem é essa criança? Vamos fazer um bolão aí nos comentários pra saber quem é a criança fantasiada de T-Rex. Eu acho que é... Ou é a True... Ai, pela mãozinha. Eu acho que é a Sonho. Nossa, ela ficou grande de T-Rex, né? Acho que era cabeça, que era alta. De irmãs, além de Chloe Hale, tivemos também Kylie e Sensal se fantasiando de Lizzie McGuire. Kylie, amei. Sensal, o que tem a ver? Gente, eu já não sou muito chegada na Sensal. Ela, Lora, ficou mais apagada ainda, coitadinha. Nossa Senhora, já não tinha sal. Agora não tem nem contraste. A Kylie estava belíssima. Já a Kylie segura um morenão, né? E o rabão com essa sainha estava parecendo um cinto. Nossa. Eu amei. Elas gravaram até um vídeo temático, tá? A Kylie tá bem vagininha e a Sensal, assim, bem sensal pra combinar com a vibe do filme mesmo. Gente, a Sensal alcançou novos níveis de sensaleza enquanto a Kylie estava interpretando. Ai, gente, eu amei, tá? Aprende, Carol, de essa fantasia da Kylie que a gente faz, assim, bem nichada, mas que faz todo sentido. Desbloqueou memórias. Os filmes da Lizzie McGuire são muito bons, tá? Nossa, as Kardashians, no geral, estavam preguiçosas esse Halloween, né? Não teve decoração de casa direito. A Kourtney colocou uns esqueletos montados um em cima no outro, fazendo bubiça no jardim. A Kylie se fantasiou de striptease. A fantasia é colocar uma lace e fazer uma pose de capa de filme? Se você acha que isso é fantasia, né, beiçuda? Tudo bem que a Demi Moore tá em alta e tal, mas vamos ser mais imaginativo? Aqui tá o pôster. Aqui tá a capa de striptease pra você ver que a Kylie realmente se esforçou muito pouco, né? Aqui ela foi de barbarela de novo. Barbarizou, mas tá de gostosa ainda. Essa aqui parece qualquer fotoshoot da Kylie, tá? Hum, eu acho que podia ter feito uma coisa... Mas bem que a Kylie sempre faz de bonita, né? É Pequena Sereia. Esse aqui, aquele filme da Salma Raya, com o Antônio Bandeiras, que é aqui que já se vestiu também. Nossa, a Kylie quer mostrar que ela tá gostosa, né? Ok, beiçuda. Você está linda. Quer que falar mais alguma coisa? Achei bonita, peituda, seca. Pra o povo falar assim, ai, usou o Zempick ou não usou? Ai, eu acho que ela tá muito magra. Ai, eu acho que ela tá bonita. Ai, eu acho que ela fez uns procedimentos extra. Feliz? Ok, vou pra próxima, tá bom? Qualquer coisa, Kylie, comenta aí um elogio que você queria ter recebido e eu não dei, tá? Perdão. A Liso, ai, eu já acho que se empenhou demais. Ela foi de Edward, que em inglês, mão de tesoura, seria Scissor Hands. Ela foi de Scissor Hands. Ai, tá, né? Se você achou engraçado, quem sou eu? Tava fofa a fantasia, mas assim, hum, engraçada demais, né? Ai, ela é tão maluquinha. Ela, também, muito diferente das outras garotas, se fantasiou de face card. Eu não sei se eu sou adepto desse humor, muito do trocadilho, que os americanos amam. Pelo empenho, pela criatividade, nota 8, tá liso. A Lupita Nyong'o tava de tempestade. Botou unhão, botou cabelo, tava com roupa de bonita, né? Mas eu gostei, tá? Não esperava que ela fosse se jogar tanto, a Lupita. A Madonna foi de Madonna chorando. Só por ela ter se fantasiado com essa coroa que todo mundo faz no carnaval, com aquele negócio de prender fio, como que chama? A abraçadeira, lembrei. Só colocou, assim, umas flores artificiais, pintou com um spray dourado. As gotas, ela fez com cola quente. Ai, a Madonna, né? Bem inclusiva, assim. Bem DIY, mão na massa. O olho saiba belíssimo. E os peitão pra jogo. Ai, gostei. Ai, vou gostar. Ai, vou dar nota 10. E a inspiração dela era a Madonna. Diva Leonina que se inspira em si mesma, né? Sim mesma não, mas era o mesmo nome. Outra que tem o direito de ser gostosa no Halloween é a Megan Thee Stallion. Ela é diferente das outras garotas, sim, porque ela é uma nerd de ver... A Doja também é, né? As duas amo. Eu amo a Estelar dos Jovens Titãs. Era um dos meus desenhos favoritos quando mais jovem. E assim, eu gostava de praticamente todos os personagens. E eu acho que essa aqui botou o xerecão do tamanho dessa Lace pra jogo, tá? Ela deixou o Halloween pregando, ó. Esse é o barulho do Halloween da Megan Thee Stallion. Eu amei. É o mascado de xere... Ai! Essa aqui, ela gritando. Meu Deus, eu vou mais ter lá. A Miley se fantasiou de Hannah Montana morta. Pesado, né? Mas eu amei. A MJ Rodrigues, gente, eu gosto de quem traz nostalgia nas fantasias. Você olha e você pensa assim, isso é fantasia? Mas se você jogou The Simizum e jogou na família Caixão, você vai reconhecer ela. Laura Caixão. Eu amei essa fantasia, gente. Ai, MJ Rodrigues, meu Deus. Ela é a Blanca, de Pose. Olha, e o negócio brilhava. Eu acho que ela se empenhou mais do que o normal com o negócio brilhando. A Plablo se fantasiou de Madonna, a madrinha dela, né? Eu amei. A fantasia ficou muito bem executada. Paris Hilton é outra que tem o direito de ser bonita no Halloween, porque ela simplesmente botou a família toda pra se fantasiar de O Mágico de Oz. Tema, né? O Mágico de Oz. O cachorro estava de Dorothy. Ela estava de Glinda. O boy dela de Vescondido Sabugosa. A neném de Dorothy também, igual cachorro. Tá bom, né? E esse menino aqui... Ah, é aquele bicho lá, os Minions, né? Não sei o nome. Ai, gente, inclusive... Como eu estou animado pra assistir o Wicked, tá? Acho que vai emocionar. Sim. Acho que a Ariana vai entregar. Sim. Acho que vai emocionar demais. Ai... Eu vou temático, tá? Eu espero muito. Ai, gente, vamos fazer a Universal Brasil me chamar pra esse filme. Universal Brasil. Eu suplico. Deixa eu ir nessa pré-estreia. Deixa eu fazer uma publi divulgando esse filme. Eu sou o maior fã da Ariana. Ai, que sonho. Eu vou fazer unha temática. Você não está entendendo o nível de hype que eu estou levando pra esse filme. Já fiz vídeo aqui do Universo de Mágico de Oz. Universal! Por favor, vamos fazer isso acontecer? Ai... Ai... Não contente o suficiente em servir como Glinda, ela também serviu como Britney Spears. E, gente, perfeita, né? De novo, tem licença pra ser bonita e gostosa porque tá homenageando a Britney. E aqui o vídeo dela de Glinda. Ai, gente, eu queria habitar a mente da Paris por 30 minutos só pra saber o que que se passa. Ela de... Pop Fiction. A Mia de Pop Fiction. Eu já fiz essa foto, inclusive, num trabalho de faculdade. Ela é trocando os gêneros das coisas. Ai, é homem? Vamos colocar mulher. Ai, é mulher? Vamos colocar homem. E o lá de bigodão. A Perry e o filho dela, o Axel, se fantasiaram de Gaga e Bruno Mars. Achei a coisinha mais bonitinha do mundo, tá? A Perry só podia ter caprichado mais no cabelo, né? Mas como ela fez em casa, ok. Outra que tem uma xereca desse tamanho, Sabrina Carpenter. Gente, eu estou com uma fomo. Eu queria muito estar em algum show da turnê da Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, me chama. Nossa, o tanto de vídeo que eu já babei ovo seu, ela fez o show durante o Halloween fantasiada. Ela se fantasiou também de Acende, de Greasy, fofa. Ela se fantasiou de, eu acho que, eu não sei, mas é algum filme da Hilary Duff, é o Lizzie McGuire. Eu só sei que ela estava procurando há seis anos atrás alguém que estivesse vendendo essa fantasia e seis anos depois ela finalmente realizou o sonho. Aqui, quando eu falo que a turnê dela está temática, tem uma parte que o microfone desce porque ela é tão pequenininha que o microfone tem que descer de elevador para ela. Colocar uma aranha para entregar o microfone para ela, tá? E ela é de coelhinha da Playboy. Belíssima. Ai, Sabrina, se você soubesse o quanto eu te amo. Selena Gomez e Beni Blanco. Não gostei. Enquanto a Selena estava fantasiada, o Beni Blanco. Onde está a fantasia desse tribo full? A Ney, pelo amor de Deus. A Selena, eu acho a Selena belíssima loira. E eu amei a fantasia dela. A Vitória Justice se fantasiou de Coraline, bem coquetinha, eu amei. O Taiga ficou ressentido que tivemos o baile da Sephora aqui no Brasil que eu fiz vídeo sobre. E se fantasiou também de Babadook. Eu me sinto a pessoa mais ignorante e aculturada do mundo que eu não sei e nunca vi esse personagem e muito menos o filme dele. Mas tudo bem, entregou bastante na fantasia, tá? Homens que se jogam no Halloween, vou até levantar pra aplaudir. O Taiga é podre? Ei! Mas, parabéns pela dedicação. A Tayla estava de gostosa e eu achei que era até erro, gente. Mas, aparentemente, no filme dos Flintstones, não tem a memória boa pra lembrar disso, tem a Sharon Stone, que é a Hailey Berry, que serviu de inspiração pra praticamente todo mundo nesse Halloween. E ela estava de gostosa, o tamanho da bunda da Tayla. Se eu fosse a Tayla gostosa desse jeito, aí eu também ia fazer fantasia de bonita, gente. Claro que outras se jogaram também, não na fantasia tão de bonita, mas de lobozom em glam. Vitória eu amei a fantasia dela. Gostei que se jogou, se empenhou na roupa, foi roupa customizada sim, mostrou que tá ganhando dinheiro. A Vitória Monet sempre escreveu música pra um monte de gente, agora ela tá na carreira solo dela. Estou amando a diva. E ela se fantasiou de Michael Jackson em Thriller, só que ela fez uma transformação customizada. Até hoje, eu não sei se é meio vampiro, se é lobisomem, se é os dois. Já que a gente falou de Kardashian antes, eu queria deixar pro final a fantasia da Kika. Achei a Kika preguiçosa esse Halloween, tá gente? Sabe por quê? Eu estava acostumada a receber casa decorada, um milhão de posts, aranha gigante por cima da casa. Ela chamou o Alex Stone, ok, legal, mas assim, se fantasiar de bebê da Lana Del Rey, ok, que ficou muito boa, mas Kika, você entregar só essa fantasia no Halloween. Outra que pegou uma fantasia diferente das outras garotas. Ai, eu vou me fantasiar de crocodilo albino porque a Lana Del Rey casou com o caçador de crocodilo, pipipi, papapó, você é a filha dele. Ai, estava muito boa a montação, Kika, mas também tem tanto Photoshop aqui que nem parece que é uma montação de verdade. Eu acho que foi 3D, porque quando ela estava fazendo lá a montação, o Alex Stone que foi quem montou ela, o Alex Stone ele se fantasia de várias pessoas em vários eventos, ele já foi um monte de gente, adoro seguir, ele já foi até a Lana. Ok, a gente vê que a Kika realmente se fantasiou e gente, essa prótese está muito boa, mas eu esperava mais Kika, mais fantasias. Essa estava boa, mas eu esperava outros temas, está me entendendo? Ah, eu sou uma crocodila gostosa para esse Halloween. Tá, e a próxima? Ok, tem que mostrar que você é gostosona, igual a Kylie, mas assim, Kika, para além disso. E você, qual a contasia que faltou? Que faltou analisar nesse vídeo aqui, you guys? Eu queria agradecer pela sua companhia, queria agradecer também aos cristais membros deste canal e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau!